Olá, galera, meu nome é Paulo Daniel, sou professor de informática. Estou aqui com vocês para resolver uma bateria de questões da Fundação Carlos Chagas. Então, vamos lá. Primeira questão, questão de Excel. É um dos assuntos que a Carlos Chagas mais cobra, a questãozinha de Excel 2010. Então, vamos ler a questão. No Microsoft Excel 2010, em português, na sua configuração padrão, foi digitada a seguinte tabela em uma planilha. Aí, o examinador deu a tabela. Caso seja inserida a fórmula CONTINU1, A1 até C4. Então, ele quer saber dessa fórmula aqui. Na célula C6, dessa planilha, o resultado que aparecerá nessa mesma célula é... Então, olha só, galera. A função CONTINU1 é uma função de contagem. Toda função CONTE, e nós temos CONTE C, CONTE valores, CONTAR vazio e CONTINU1. Funções de contagem retornam valores numéricos. Então, aqui, a CONTINU1, ela serve para contar quantas células do intervalo que ele apresentou estão preenchidas com valores numéricos. O que você tem que tomar cuidado com essa função é... Se tiver uma data, data é número. Se tiver moeda, moeda é número. Então, ele considera. Certo? Então, e o intervalo... Olha só, o intervalo é de A1 até C4. Tem dois pontos aqui. O dois pontos é até. Então, eu tenho as células A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, tá? Quantidade de células com valores numéricos. Na coluna A, eu não tenho nenhuma célula com valor numérico, todas com texto. Na coluna B, eu tenho quatro células com valores numéricos. E na coluna C, eu tenho três células com valores numéricos. Porque a C4 está vazia. Então, eu tenho quatro na coluna B e três na coluna C. Eu tenho sete células com valores numéricos. Gabarito, letra A. Próxima questão, galera. Nós temos outra questão de Excel, tá? E ele fala, ó. Analisa a tabela a seguir digitada em uma planilha do Microsoft Excel 2010 em português, na sua configuração padrão. Caso a fórmula, tá? Então, ele de novo, deu a tabela e dá uma fórmula. Agora, a fórmula é uma função C, tá? Na função C, a gente tem sempre que lembrar a estrutura dela. Qual é a estrutura da função C? Eu tenho a função C. Dentro da função C, eu tenho uma condição, que alguns chamam também de teste lógico. Depois, o valor verdadeiro e, por último, o valor falso, tá? Ou seja, a condição é sempre algo que retorna verdadeiro ou falso. E aí, é o que nós chamamos de uma função para tomada de decisão, tá? A condição, por exemplo, A maior que B. Isso aqui pode ser verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, eu pego o que está no valor verdadeiro. Se for falso, eu pego o que está no valor falso. Uma coisa que você tem que ficar atento para essa questão da Carlos Chagas é dentro da condição, eu tenho uma função lógica, que é a função E. Pode ser a função E, pode ser a função O, que retorna um verdadeiro ou falso, por isso que elas se encaixam dentro da condição, dentro do teste lógico. Ou pode ser simplesmente uma célula com valores verdadeiro ou falso, tá? Que são valores lógicos para o Excel. Então, nessa função E, nessa função da questão, você tem que ficar ligado por quê? Porque a condição dela é uma função lógica, no caso é uma função E. Então, vamos olhar para a questão. Então, a função C, se... Aí eu tenho aqui uma expressão E. E aí, galera, olha só. Dentro da função E, eu tenho várias condições. Eu tenho várias comparações, né? Que retornam verdadeiro ou falso, tá? Qual é a regrinha, tá? Lembra, você até estuda isso lá no raciocínio lógico, a tabela verdade, tá? Mas aqui, fica tranquilo, olha só. No E, se tiver um falso, tudo é falso, tá? Então, o que que acontece, ó? Vamos analisar. Então, tem quatro condições. Uma, duas, três, quatro, tá? Se qualquer uma delas for falsa, o seu E vai ser falso. Se tiver um, se tiver, só vai ser verdadeiro se todos os valores forem verdadeiros, tá? Então, a primeira, ó. A1 maior que B1. A1 é 9. B1 é 8. Então, isso aqui é verdadeiro. A segunda. A2 igual a B2. A2 é 7. B2 também é 7. Então, isso aqui é verdadeiro. A terceira. A3 menor que B4. O A3 é 4. O B4 é 2. Ou seja, 4 não é menor que 2. Isso aqui é falso. Então, ó. É um E. No E, se tem um falso, tudo é falso, tá? Então, o que que acontece, galera? Olha só. As duas primeiras verdadeiras, mas a terceira é falsa. Então, eu sei que o meu E é falso. Então, lembra. A condição. Depois da condição, vem o valor verdadeiro. E, por último, o valor falso. Vou até arriscar aqui, ó. Se isso aqui for verdadeiro, eu pego o valor verdadeiro. Se isso aqui for falso, a minha condição for falsa, eu pego o valor falso. Ela é falsa, tá? A minha condição é falsa. Então, eu tenho que pegar o valor falso. Que é o mínimo de A2 até B4. Então, esse é o intervalo, tá? Mínimo de A2 até B4, tá? Então, vamos lá. O que que faz a função mínimo? Só pra relembrar. Função mínimo retorna o menor valor do intervalo. Certo? Então, ó. De valores são 7, 7, 4, 2, 1 e 1. Qual é o menor valor que aparece pra mim? O menor valor que aparece é 1, tá? Então, gabarito aqui na letra C. Terceira questão, galera. Mais uma questão de planilha. Olha só. Na planilha do Excel, são registrados valores... Fala, galera. Sou o professor Paulo Daniel. Tô aqui no Matemática pra Passar, tá? Nós estamos com o Aulão da Premunição pro TRT da Sexta Região, tá? Focado na banca Carlos Chagas. E aí, vamos resolver 20 questões de informática. 20 questões recentes pra você poder gabaritar a sua prova, galera. Então, ó, acessa o link aí que tá na descrição, tá? E se inscreve lá no Aulão pra gente poder chegar lá e destruir a banca, ok? Então, galera, até a próxima. Estamos juntos no Aulão.